Fala galera, eu sou Narupo, vindo de ensaiar mais um vídeo aqui de Life is Strange no primeiro capítulo aí e no último episódio eu parei numa parte aqui no meio de uma conversa e foi bem babaca da minha parte mas a gente tá de volta aí e vamos continuar aqui né, o vídeo já tava ficando bem grande na semana passada então é, eu vou, eu não vou perguntar qual que é o outro Nathan porque é um pouco uma evasão de privacidade né even yours? não mais então o que você tem no Nathan? ele é um alívio que vendia maluco com a laxative e ele me dôs com alguma droga em sua mão o que? eu conheci ele em uma barra de maluco que não me encargue ele era muito rico para o lugar e muito perigoso e ele ficava com a taxa de bilhões só me diga o que aconteceu, Chloe, agora eu era um idiota, eu pensava que ele era tão maluco que seria um risco você precisava de dinheiro tão ruim? na verdade, sim eu ganho muito tempo e eu pensava que eu ia ter o suficiente para mim e Rachel se ela apareceu então, o que com você e o Nathan? nós fomos para o quarto em Blackwell ele morreu e eu riquei com o jovem do jovem ele estava um passo atrás e colocou algo na minha cerveja Deus, Chloe, eu não posso acreditar isso eu quero dizer, eu faço então o que? eu sei que eu passei no chão eu morri, eu morri e essa curva estava笑ando, correndo para mim com uma câmera vamos lá tudo era um brilho eu tentava tocar ele nas bolas e cortei uma lâmpa o Nathan frio, então eu consegui desfixar a porta e sair do diabo eu ia se lembrar Bartê foi incrível chloe, isso é tão fofo é o que você fez? eu pensava que ele ia pagar para me ficar quieto então, ele se encontrou no bairro E ele trouxe uma arma. Isso foi o último erro Nathan. O que você vai fazer? Pair um cabelo no seu ass? Vamos chamar a polícia. Fala isso. Você já disse o princípio e eu tenho certeza que é útil. Eu não vou sempre estar lá para te salvar. Você estava aqui hoje, Max. Você me salvou. Eu ainda estou tripping sobre isso. Mas, ver você depois de todos esses anos, me parece como um destino. Ela mudou para um vídeo. Esse meu espirro fez o jogo virar com um vídeo. Esse jogo é picardinha. Se esse é o destino, espero que possamos encontrar Rachel. Eu esqueço ela, Max. Até o áudio mudou. Esse pedaço perdeu todo mundo que eu nunca amei. Eu gostaria de derrubar uma bomba no Arcadia Bay e transformá-la em um f*** de gelas. Oh, não! Não de novo! Por que isso me acontece? Por que eu estou aqui novo? O que é isso? A Chloe ainda está lá? Eu tenho que descobrir! E a pedra já desceu. Eu nunca vi uma chuva assim em Oregon. Tempo? Ah, tá. Deixa eu teleportar para outro lado. Não caiu. Só porque eu passei não caiu. Epa, e aí? Eu me sinto que está me guiando. Está te guiando, mas está atacando as madeiras. Oh meu Deus! O Tornado está voltando! O Tornado está almoçando para a cidade. O Tornado está voltando para a cidade. Não, eu não. Eu não. Não. O Tornado está indo para a cidade. Onde está a casa? Onde está a casa? Onde está a casa? Chloe, você está aqui. Estou de volta. Oh meu Deus, isso é verdade, é verdade. Oh cara, isso é muito ruim. Max, o que está acontecendo? Você se desculou. Eu não se desculou. Eu tinha outra visão. A cidade vai ser desculada por um tornado. Oregão recebe cerca de 5 tornadoes todos os 20 anos. Você apenas desculou. Não, não, eu vi. Eu realmente consegui sentir a energia no ar. Vamos, desculou, ok? Chloe, eu não estou louca. Mas há algo mais que eu preciso te dizer. Algo difícil. Fale comigo, Max. Eu tive a mesma visão antes da aula. Quando eu saí de fora, eu descobri que eu poderia ir para o tempo. Como eu disse, não estou louca. Mas, sim? Escute comigo. Como você acha que eu salvastei você no bairro? Sim, claro. Eu vi que você derrubou, Chloe. Vi que você realmente morrer. Eu consegui voltar e acarar o fogo. Ok, eu vejo que você é um geico agora com uma ótima imaginação. Mas isso não é um anime ou um jogo de videogame. As pessoas não têm esses poderes, Max. Eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho. E eu tenho medo. Você precisa se elevar. É um dia que eu tenho. É um dia que eu tenho. O que é isso? Snowflakes? É tipo... 80 graus. Como? A mudança climática. Ou uma chuva está chegando. Max. Começa desde o início. Me diga tudo. Mas é algo que você pensa com alguém. O amor... O amor. O amor é a minha noite. O amor. Agora a minha noiteミrä. Eu aguento... O amor. Whatever é isso? O amor. Oh, sim, sabe? Oh, o cachorro É o trino do cachorro Tem que tocar o fumador dele Eita, ele é muito lindo Oh, o cara tá meio escuro Ok Ah, acabou o episódio Se eu soubesse que ia acabar tão rápido Eu não teria contado na semana passada Ok Foi mal Então é isso, acabou o primeiro episódio aqui de Life is Strange Dá pra gente pular pro segundo já Então a gente continua aí no próximo Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro episódio Chris Salles E a gente volta no próximo aí qualquer dia desse, hein? Falou! Ah, eu voltei aqui porque apareceu aqui as coisas que a gente falou em relação ao mundo Então tá aí, ó A gente 65% dedurou ele 74% confortou a vitória Você interveio pra ajudar aqui Isso aqui eu ainda acho que eu devia ter feito isso Ih, assim, né? Colocou e... Porra, foi? Saiu do armário pra intervir A gente fez mais do que todo mundo, né? Ok Vou ver o pessoal da minha lista de amigos Esses eram basicamente o que eu fiz também Menos aqui É que eles saíram pra intervir Isso já foi a forma É isso Espero que vocês tenham gostado aí Falou de novo Fui! O que é esse tipo de casamento? É isso que eu estou fazendo Eu quero dizer